Buenas pessoal, tudo bem com vocês? De antemão quero agradecer ao Gui e ao Wilton pela oportunidade de estar hoje aqui conversando com vocês, contando um pouquinho da minha experiência, que foi estar no palco da Moenda. Com certeza um momento único que eu tive, assim, e um dos mais importantes e especiais na minha trajetória musical. Estar no palco defendendo uma letra tão incrível, tão profunda que é a carta ao filho, sem dúvida vai ficar marcado, está marcado já na minha história. Eu fiquei muito feliz, estou muito feliz com o que a gente fez lá, o que a gente conseguiu passar para vocês. E um desafio para mim foi essa letra, porque eu não sou pai, então eu tive que buscar essas referências do meu pai e de pais que são referências para mim. Para eu melhor entender a letra, para eu entrar na letra, para dar a melhor forma a passar essa mensagem, a profundidade dessa mensagem para todas as pessoas que estavam me assistindo. E quando eu termino a música, eu tive o sentimento de ver cumprido, ao ouvir os aplausos, ao descer do palco e receber os abraços e as palavras das pessoas que estavam emocionadas. Então eu fiquei muito feliz, desci muito realizado do palco e fui muito feliz lá. Então com certeza foi um momento muito único e especial para mim. Assim como eu acho que para o Kleber também. E o Kleber tem essa especialidade, essa característica na escrita dele, na composição, tanto da carta ao filho, quanto também da floresce, que foi tão bem interpretada pela Paola. E que ficou em segundo lugar, duas grandes músicas, uma baita letra e baita música. Então foi um festival muito especial para mim e para toda a turma que foi para lá, que a gente estreou na Moenda. Eu, o Kleber e a Marina, a gente é novo nesse mundo de festival. A gente começou em 2022 na Tertúlia, aqui em Santa Maria. Então a gente está... é muito incrível para nós. E o festival proporciona algo que é muito especial para mim, que é essa questão de tu estar ao lado de grandes artistas. Artistas esses que a gente só ouvia falar, eu só ouvia falar, só via em vídeo, né? E ter a oportunidade de estar ao lado deles, de conversar com eles, de ouvir eles cantar, conversar, falar, enfim... Para mim foi fantástico, assim, foi uma baita experiência. Então, eu acho que o festival tem essa riqueza, assim, né? Que é essa troca de experiências, assim. Então, para mim foi muito incrível, eu fiquei muito feliz. E é isso, eu também quero aproveitar esse momento aqui para parabenizar vocês pelo trabalho que vocês vêm fazendo. Porque eu sou de uma cidade muito pequena, que é do interior do estado, aqui do Rio Grande do Sul, que é lá no noroeste, né? E se chama Porto Lucena. E eu só... e lá a gente só tem acesso a festivais através de vídeos no YouTube. Eu sempre tive acesso só pelos vídeos. Não é tão fácil, né? Assim, de a gente ir até e assistir um festival. Então, a importância do que vocês vêm fazendo é tão necessária, é tão necessário esse movimento que vocês fazem. Esse programa é incrível e é muito importante para a cultura, para a arte, para a música do nosso estado e do Brasil. Então, parabéns. Eu só tenho a agradecer a vocês por ter a oportunidade de assistir o canal de vocês. E é uma honra eu hoje estar aqui conversando com vocês, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. E é isso aí. Vida longa aos festivais e vida longa aos loucos por festivais. Grande abraço, pessoal, e até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.